Uhuhuhu ha ha, uhuhuhu ha ha ha, uhuhuhu ha ha Vamos lá, vamos fazer de novo, vai! DJ Paulinho da Adidas Produções Se é matemática, eu vou ter que te explicar Se é fosentagem, DJ, vai ensinar Se é fosentagem, DJ, vai ensinar Quarenta por cento oral, se senta pra tu sentar Quarenta por cento oral, se senta pra tu sentar Dão, 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 dão Tava aqui no baile, escutando aquele som Dão, 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 dão E logo uma novinha que faz um Na joelha, se prepara e faz um Na joelha, se prepara e faz um Quando o menudo desce, que desce Quando eu mandar você quita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Faz esse jeito, gostoso, mulher Vem, formado, uma Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vamos lá, vamos fazer de novo, vai DJ Paulinho da Adidas Produções Guardaloo da Adidas Who Vem, 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 periquita Vem, vem, vem Boa x cliche Vou ficar devendo, tá? Vou ficar devendo, tá?